N21 com a S11, a nossa equipe registrando o acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas. Só que aqui no local, apenas a vítima no chão, a moça, que se encontra com fortes dores populares que chegaram aqui no local, foi quem atenderam e passaram as informações para a gente também aqui. É que dois rapazes que estavam na outra motocicleta colidiram com o seu marido, ela se reclamando de muitas dores na costa, que daqui já vai ser encaminhada até o pronto-socorro Francisco Lesbão. Já o esposo dela teve apenas escoriações pelo joelho e também no braço, ele mesmo que falou que vai até o pronto-socorro na sua motocicleta. Daqui já vai ser encaminhada até o pronto-socorro Francisco Lesbão. A nossa equipe registrando esse acidente aqui no bairro Senador Helio Campos. As imagens são de Carlos Paiva e de Lom Albino, de volta com você no estúdio.